Porque tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que vocês comigo Ei, será que não consegue, consegue se enfiar Tá com a mão com ele dentro de uma terra Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Enfilei quando escutei logo de uma vez Seu amor é fruto de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Mas sai com ele que seu amor bandia Se me traiu com ele, se trair ele comigo Você não sabe o que eu vou Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Boteco do Gustavo Lima Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, não escute logo de uma vez Seu amor é fruto de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandia Se me traiu com ele, vai cair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém E aí